A distância e o tempo não vão curar A minha dor quando você não está Fecho os olhos e tenho a lembrança Uma recordação que me traz esperança Os dias ficam mais frios sem você Meu mundo é triste quando eu não posso te ver Sua presença é como o fogo que me aquece Eu nunca vou esquecer E eu vou esperar o tempo passar E tenho certeza de que vai voltar E vai trazer o meu amor E vou com ela pra onde for Meus dias ficam mais frios sem você Meu mundo é triste quando eu não posso te ver Sua presença é como o fogo que me aquece Eu nunca vou esquecer Eu vou esperar o tempo passar E tenho certeza de que vai voltar E vai trazer o meu amor E vou com ela pra onde for E vou com ela pra onde for A distância e o tempo não vão curar Eu nunca vou esquecer Eu nunca peço Eu nunca vou esquecer Eu nunca vejo